O movimento LGBT surgiu na Europa no século 19, dia 28 de junho de 1969. O dia ficou conhecido como o Dia Internacional do Gay e Lésbica devido às inúmeras mortes. No Brasil, o movimento foi organizado pelo jornal Lampião em 1979. O primeiro grupo de homossexuais se espalha pelo Brasil um ano depois e realiza em São Paulo o primeiro encontro de homossexuais. O uso da bandeira do arco-íris em manifestações LGBT começa nos anos 80, sendo hoje reconhecida mundialmente como síndrome das minorias sexuais. Projetado pelo artista Gilbert de São Francisco, em 1978, inicialmente, a bandeira passou por várias revisões. Desde de 2008, a variante mais comum é como seria em um arco-íris natural. Os direitos civis dos homossexuais foram casamento igualitário, adoção de crianças por casais homoafetivos, criminalização da homofobia e a implementação do Plano Nacional de Promoção da Cidadania e de Direitos Humanos. Esses foram algumas das demandas pelo movimento LGBT. 44% de todos os casos de homofobia letal no planeta, em 2012, ocorreram somente no Brasil. Dos estados mais homofóbicos, o que se encontra em primeiro colocado é o estado de Pernambuco, que registrou mais de 34 mortes. O grande percentual de vítimas, segundo o SDH, estão na faixa etária de 15 a 29 anos. Os dados mostram também que 58,9% das vítimas conheciam um agressor e que o local mais frequente da agressão é a casa seguida da rua. Nove perfis de violências denunciadas têm destaque para a violência psicológica e discriminação. Boa noite, meu nome é Gabriela e eu estou aqui com o Julio e eu vou fazer algumas perguntas para ele. Bom, Julio, eu quero começar a entrevista perguntando como foi para você, no começo de tudo, quando você viu que você era gay, que você tinha que falar assim, ah, eu gosto de mulher, eu gosto de jovem, como foi isso para você, para você contar com seus pais? Ah, então. Ah, não tenho um começo, sabe? Desse carasso, mano. Tipo, quando tinha churrasco lá na minha casa, talvez eu estava com você, né? Quando tinha churrasco lá na minha casa, aí tocava a Joelma, aí já pensou, né? Eu me vestia totalmente de Joelma, não ficava cabelo, não ficava com a camiseta e saia pensando lá com o vestidinho de Joelma. Então, desde que eu passei, olha, já que eu conheci a mãe, a mãe que a mãe já sabe, né? Ela descobriu, né, que eu era, boa, perfeita, descobriu que eu era assim, meu pai, no começo, falava que era coisa lamentana, né? Falava que não ia passar passageira, ia passar, não era um cachorro, aí você vê que se tornou isso, né? É, então você não teve nenhuma dificuldade, assim? Uma dificuldade tinha, pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu irmão, não, mas agora pela família, sim. Muita família, né, criticava, falava que era falta de mulher. Aí, ao longo prazo, ele se criticava, ele se desprezava. Agora, também foi muito difícil. E na escola, como que os seus colegas, professores, precisamos falar o nome aqui, mas... Ah, professores, pra mim, é indiferente. Se aceitar ou não. Se é professor, se tem que dar aula, não é aceitar. Alunos também. Como que eles se tratam? Seus colegas, se são professor? Professores se tratam na aula, entendeu? Até então, antes que o policialinho falou de mim, entendeu? Deve ser um descobrido aqui, já sabe, né? É o barco, passa. Colegas também. Tem uns que criticam, tem uns que me chamam de viadinho. Ai, viadinho, aliás, sei o quê. Acho que me ofende. Por que eu sou gay? Eu sou viado? Por que eu não sei nem com uma palavra que eu sou? Entendeu? E quando eu tiro, eu não entendo com essas coisas. Eu passo, não passeio, sabe? A minha vida reúne é ser lá. Mas, pra mim, tem que fazer tudo o que acontece. E quando você é verdade, para os dois contrários, as pessoas que não aceitam o que você é? Pra mim, que importa a minha opinião, não as pessoas. Agora, mudando um pouco de assunto, o que você acha sobre o casamento qualitário? No chão, não. Pode sim ter um casamento dele, ou mesmo, sendo, como tem cristão, né? Bom, quando tem cristão que não aceita casamento dele na igreja, ele pode sim fazer um casamento, ele se sente uma paia, porque ele não vai sempre fazer bem isso, se é exatamente na igreja. Muito obrigada. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.